Aqui, certo? Vou começar já daqui só pra vocês, porque vocês já sabem como chegar aqui, certo? Isso. Então tá, eu cheguei aqui, só que dessa vez, eu fui na calça dele e ó, eu puxo um pouquinho pra poder segurar. É, no momento que eu saio, eu saio meu quadril aqui, tá vendo como a mão dele estica aqui? Se ele esticar a mão dele pra lá, eu não consigo raspá-lo. Eu não consigo levar. Mesmo fechando o cotovelo, eu não consigo levá-lo, porque ele tá bloqueando a minha raspagem. Correto? Mas então, no momento que eu faço isso aqui, olha lá como eu tiro a mão dele do chão. Eu vou fazer o seguinte, ó, vou tentar levar a mão dele e vai continuar no chão, correto? Ele não deixou. Só que era o que eu queria que ele fizesse. Vou fazer de novo. Vou fazer ele apoiar a mão dele como se ele estivesse defendendo. Ó, vou pra ele defender. No momento que ele defende, olha só, eu vou trocar essa pegada que eu tinha na calça dele aqui, ó. Eu tenho uma pegada na calça dele. Eu vou jogar aqui pro pescoço e vou deslizar ele todo pra lá, fazendo isso. Fazer isso aqui com ele. Eu tentei levar ele pra cá. Aqui onde eu joguei, eu faço isso aqui. Eu deslizo tudo pra cá. É a mesma coisa que eu tava na montada, só que eu vou deslizar o corpo dele todo pra lá. Se caso existir uma possibilidade de ele fazer esse turn dele, se ele fazer esse giro do braço dele aí, ó. Aí, ó, tá vendo quando ele girou o braço? Eu vou lá, fecho a guarda de novo aqui, ó. Fecho e mantenho pressão. Largo aquela pegada que eu tenho na gola. Venho por trás do braço dele. E joga o braço dele todo aqui. De la mesma posição, sim, que já sabemos como chegamos a tacar. Sim? Quando ele busca minha perna, eu já sei que ele quer me raspar aliá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ficar atento com essa mão, para quando ele sacar a cadeira para me raspar, eu defender. Então, quando eu defendo, o que ele vai fazer? Aí, vai sacar toda a sua cadeira e a mão que estava em minha rodilha vai em meu ombro. Hacendo o que? Ponendo distância até chegar em minha coda. Então, em minha coda. Na mesma posição, como nós fizemos na montada. Mas, na guarda. Quando o adversário defende, esticando o braço. Sim? Então, estou dentro, saca todo, empurra até minha coda e fazendo a mesma posição. Sim? Digo, por exemplo. Caso o teu adversário está arriba e consiga fazer isso, rotacionar o seu braço. Eu vou lá e fecho a guarda. Vuelve, cerrando a guarda. E fico mais de lado, para você aqui. E se queda cada vez mais de lado. Mantendo a pegada. Está vendo como sacou toda a sua espalda? Mantenendo a pegada. Sim? Antes, seus dois pés estavam em minha cadeira. Estavam em minha cadeira. Agora, ele cerrou e se quedou mais de lado. Sim? Porque aí você não faz tanta postura para o alto. Eu vou estar mantendo essa pena que tem todo mundo nas suas costas. Porque se ele se queda recto, eu consigo entrar e fazer postura. Se quedando de lado, a pressão da sua perna em minha espalda impede que eu faça postura e volte. Se caso existir também uma outra possibilidade, eu estou aqui, correto, pessoal? Estacar uma outra possibilidade agora. O que ele poderia fazer? Vocês acham que há possibilidade de ele fazer a postura? Alguém acha que há possibilidade de eu fazer postura e vou ver? Sim, olha só como ele fez. Ele acabou de fazer. Existe sim. Sim, mas olha só. O que eu posso fazer? Eu espero muito essa posição aqui quando o cara faz. Eu estou de lado para ele. Quando ele fizer isso, eu boto esse pé aqui e jogo para a outra mão. Para o outro lado. E aí eu saio todo o meu quadril para cá. Olha só. Ele não consegue mais tirar esse bracelho, não. Vou lá. E aí? Eu estou conseguindo dessa forma. Então, estou aqui de lado com ele. Se ele coloca lá, chuto e troco. Isso é para me ajudar. Então, vou ficar aqui. Vou manter a pressão. Se caso ele não fizer essa loucura que ele acha que pode fazer, que ele fazia para dar certo, eu vou e continuo a coleção. Tiro. Jogo tudo aqui por trás. E olha. Marco aqui. Ou dirijo por aqui. E mão de vaca. Mão de cor. Correto? Mais uma vez. Esse aí já daqui. Podem começar daqui, tá bom? Vamos fazer lá posicionando. Partindo de a calça, hein? Para não tardar muito. Segurei na calça. Saí do meu quadril. Ele foi e apoiou. Apoiou. Vou, ajunto um pouquinho a minha perna. E empurro ele todo para lá. Empurro ele todo para lá. Só que dessa vez não pegou. Ele girou o braço. Girou. Fecha a minha guarda. E aí mantendo aqui de lado. Tira aquela pegada de lá. Mantenha essa mão aqui no tríceps. E aí joga o meu braço por baixo. Por baixo. Não é aqui não. Entendeu? É aqui, ó. Por baixo. E aí segura no meu pulso e, ó. É isso, ó. Seguro. Essa mão aqui faz isso para baixo. E essa aqui faz isso para o alto, ó. Para o alto e para baixo. É aqui, ó. Por baixo e para o alto. E aí vai me ajudar, ó. E, e, e. Ok? Se caso, existe a possibilidade de ele fazer essa loucura, ó. Pisei. Troquei. Troquei. Sai o quadril. Posso também pegar ele aqui, ó. Aqui posso pegar as duas.